Não, olha, o Conselho Constitucional neste momento, rigorosamente falando, rigorosamente falando, o Conselho Constitucional não tem nenhuma outra alternativa se não pegar nos números e pegar nos documentos legítimos, verdadeiros, estes documentos legítimos, verdadeiros, originais, são os que a Renan conseguiu recolher nas mesas. Não existem outros. Eu não estou a ver alguma chance de se chumbar o recurso que a Renan me remeteu ao Conselho Constitucional porque tem tudo, mas absolutamente tudo para ter provimento. Não estou a ver outra alternativa. Que mensagem é que manda ao juízo do Conselho Constitucional? Apenas para que eles decidam com base na lei, com base na consciência, com base na verdade. Apenas isso. Apenas isso. Se isso for feito, então a vitória é do povo. Sem sombra de dúvida que é a vitória é do povo. Nós queremos demonstrar, com esta retoma das nossas marchas, que tudo o quanto disseram, que as nossas marchas visavam colocarem em causa a ordem pública, não é verdade. Primeiro foi aprovado em tribunal. Como vocês sabem, dos 33 detidos, 32 já estão em liberdade. E uma coisa curiosa é que a própria juíza, no auto de soltura, diz que devem ser soltos imediatamente por invalidade do auto de notícia. O que isso quer dizer? Quer dizer incompetência completa de quem deteve. É um certificado de incompetência, de incúria à polícia. Portanto, houve detenções ilegais, arbitrárias, sem nenhum fundamento. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. O que isso é?